A ação pedreira realizada pela Polícia Federal prendeu mais um acusado de tráfico de drogas. A prisão foi feita nas proximidades do Troca Troca no centro de Terezina. Com o acusado, foi apreendido cerca de um quilo de crack e cocaína. Segundo a Polícia Federal, o homem acusado de tráfico é conhecido pelo apelido de Binha. Ele teria declarado que mora na vizinha cidade de Timon, mas que comercializava a droga em Terezina. Ele já teria, inclusive, uma passagem pela polícia pelo crime de homicídio. A prisão aconteceu poucos minutos depois dele ter recebido a droga. De acordo com a Polícia Federal, a droga em poder do acusado também seria distribuída para Caxias, no estado do Maranhão. Com essa, já são quatro as prisões feitas pela Operação Pedreira, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em Terezina. Conseguimos tirar de circulação mais um traficante, que atuava não só em Terezina, como também no Maranhão. Nas nossas cidades vizinhas, tanto em Timon como em Caxias. E foi apreendida, dessa feita, uma quantidade mais significativa de drogas. Quase um quilo entre o crack e a cocaína. Era conhecido como traficante, mas na verdade ele tem passagem policial como homicídio. Obrigado. Obrigado.